Mas isso ao mesmo tempo iria quebrar o Playstation no meio Com os exclusivos É foda, cara Mais uma boa aquisição, hein Não precisa ficar o pano Dando upgrade nas peças Eita, tudo bom da melee aqui Só tem melee aqui, cara Só melee Mas olha os melee que tem aqui, ó Só esses dois aqui já quebra as pernas Já que são bons pra caramba Bom, pelo menos tem um gear, né Considerável Razoável Que é full DPS Ué Eu tô pegando Cara, a Nui é foda Não tem um gear que tem aqui, ó Não tem um gear que tem aqui, ó Não tem um gear que tem aqui, ó Cara, deixa eu trocar Uma coisa aqui Cabe, cadê? Não, não Freehand Ah, vou continuar assim mesmo Ai, mó mãe Bora, cara Qualquer dia aí Pra gente puxar cargo É bom demais Não, não Não, não Ah, esse daqui é complicadinho, hein? Cara, com melee até que não é tão ruim, não, hein? Vamos ver aqui Tem sempre o mais poderoso Tem sempre mais noob Unsertar aqui, fui Vamos ver Oh, beleza, Epic Journey Boa noite, meu cara Tudo de bom por aí Bom descanso Tô tentando entender aqui a dinâmica desse boss Mal consigo mexer, pra falar a verdade Oh, fuck Cara, eu acho que focar nos mobs menores Acho que seria ideal Oh 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 Oh, eu vou é mover Isso aqui Black thing A gente tenta focar principalmente no boss Mas que também não morreu nenhum mob ali, cara Por isso que é bom quando a gente tá no Discord conversando Tá, ok, I will switch pool O que eu posso oferecer Bubble Ah, biadinho Pera Fica meio complicado Porque eu percebi, pelo menos que eu percebo aqui Tem um mob Que realmente ele meio que cura todo mundo ali naquela birosca E... Cara, é complicado Percebi o que tá acontecendo aqui ao redor Ó, esse daqui ele voltou Tipo, ele ficou num caixãozinho aqui, cara E esse pessoal meio que tá imune Mas eles tão imune também por causa disso daqui, ó Vamos deixar esse pessoal imune, cara Dentro desse círculo aqui eles ficam imune, cara O jeito seria tirar eles daqui de dentro Não, você falou uou Não, você falou uou Caramba, não dá mais pra pular aqui Aqui, ó Aqui, ó É por isso que ele falou em push, né É por isso que ele falou em push, né Em pull Porque o boss realmente ele não pode Nem na realidade nenhum daqueles mobs podem ficar dentro daquele círculo Porque eles vão automaticamente se curar Que que dá pra fazer, cara Que que dá pra fazer Não tenho nada pra puxar na realidade Olha só Aqui já começa a... Ah, porra Ó Olha Deixa eu ver essa batalha aqui Zoom picker Para, até que esse carinha aguenta pra caramba Aí Derco, verdade É Ça, você foi tão perto É Ça, você foi tão perto Estou mais perto EZ Crap, up to Kassass Porque ele não morreu ainda, cara. Tá lá embaixo. Ah, não. Ele morreu agora. Será que focar com o QG? Deixa eu ver. Ah, tô cego, hein? Deu focar com o QG? Não, ele não dá, né? Só o Bubble. Problema. Apesar que eu tenho aqui um... Tenho Bubble. Não, focar com o QG não é pra isso. Caralho. Ah. O target está enfrentando a direção errada. O target está enfrentando a direção errada. Ah. 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 Como se tira o cara daqui de dentro? Tudo que eu vi, quase dano nenhum ele está recebendo. Back, 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 back. Back, 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 back O objetivo está enfrentando a direção errada. O objetivo está enfrentando a direção errada. O objetivo está enfrentando a direção errada. Quase quebrando o teclado aqui. O objetivo está enfrentando a direção errada. 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 O objetivo é ganhar o objetivo da direção errada. E aí Fazendo Eita Haha! Como é que aquele bichinho tá voltando lá pra baixo? Não, eles não estão voltando lá pra baixo Ah, pedindo res Deixa eu ver, deixa eu alocar aqui as skills Olha, eu tenho um skill aqui pra realocar Eu coloquei aquela lá Bobo poderia ser uma ideia Não tem magic damage Que é a bubble Eu não sei mais ou menos Deixa eu ver aqui O ruim é ter tempo pra ler Bobo trap Preciso de bobo trap Acho que esse daqui é melhor, hein? Ah, peste Ah 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 ... ... ... ... ... E aí E aí E aí E aí E aí Bom, ele tá falando pra matar o pessoal, Kill Miners, primeiro, ok, 1 de Miners. Miners. Não tem target selecionado. Ela morreu já. Ah, cara, bom de break nessa hora, as horas tá perfeito. Ou um Drop Back, né, que eu queria fazer também, mas... Ok. E aí E aí E aí Ah, eu acho que eles estão focando os Miners Primeiro, né Ah, porra Ah, eu acho que eles estão focando Bom, cada um Não tem o seu valor aqui Ah, porra Ah, isso aqui é diferente Testar as skills em... Você tá em combate é foda Deixa eu trocar aqui, vamos ver Ah não, apesar que a boba ela estoura Se alguém tentar A... Infligir, né Quer dizer, se alguém atacar, ó Junto E aí Ah, eu acho que eles estão focando Ah, eu acho que eles estão focando Ah, eu acho que eles estão focando Ah, box Ah, eu acho que eles estão focando Ah, eu acho que eles estão focando Ah, eu acho que eles estão focando Eu que acho que eles estão focando E aí E aí Bom, esse ponto aqui já tá bom, né Eita Eita Vamos, vai morrer Chips, 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 você vai morrer se você tentar me revivir. Não é impossível de revivir. Chips, 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 Chips. Chips, 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 Chips. Chips, Chips, Chips. Chips, 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 Chips. Chips, Chips, Chips. Chips, 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 Chips. O que é isso? Cara, o jeito é esperar mesmo, se esse pessoal conseguir aí... Não posso passar na transformação. Já faz tempo que eu tô dentro dessa DG, cara. O pessoal tá todo mundo... Olha só, completaram. Será que a gente zera a DG? Deixa eu ver. Quarto não. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, parece que foram no banheiro ali. Um título que ganhei aqui dentro da DG, já é alguma coisa. Um título que ganhou. 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 Vai, meu filho. Vai, meu filho. Um título que ganhou. 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 cara agora Seis buffs Invincible stacks up to six times Yeah E aí E aí E aí Cara nunca fiz esse boss não E aí 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 Caiu é fiquei petrificado mesmo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom de qualquer maneira Eu nunca Eu nunca fiz esse boss não É a primeira vez É a 50 Tinha que ser mais difícil Meio óbvio Aí Estão preparando o cenário ali rapidinho E aí E aí E aí Tchau. Ah, entendi o que ele tá falando ali. Quando chegar no... Eds 4 ali no... Tem que matar o... Os bichos que ele sumonar... Um por um. Juntos. Vamos dar um target aqui. O que é o seu vinho? De todos os invadidores e usurpadores. Tchau. 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 e cadê o ódice vamos ver se chega nisso aqui lá o cara não bola peraí, estão tentando matar aquele ali peraí, eu preciso ver o target desse pessoal olha, precisa atacar todo mundo junto eles começam a se multiplicar depois será que estou vendo aqui dá para se divertir ali esse pessoal que está jogando aqui é muito forte pelo menos eu considero e óbvio que eles estavam fazendo também sabem fazer essa DG aqui melhor do que eu não, o Shicks morreu, já era cara, o Shicks morreu ó fail obviamente eu sou o jogador mais fraco acho que foi eu que morri primeiro ali cara, vamos aproximar a câmera, vamos ver cara ok 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 E aí 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 Tem vários olhos ali 15k de Fiscal Defense Armadura desse bichinho E aí Olha o ADS Pior que é muito importante Cara, também ver o que Tá vendo minha vida, cara, pra poder me safar Na hora que Que ideia também, né, não adianta nada Tá, esse daqui já foi Que coisa Començar Ah, tem o outro Cadê o outro? Cadê o outro? Aqui, ó. Mas saco, bicho. Vou te pôr uma caminhada nesse daqui, ó. Pau, não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Oh, damn it. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. E esse ia mais um é mais. O que deu? Acho que passou uma hora mesmo. Você tem a tentativa De É isso aí Show Vamos ver Pra onde a gente vai Aqui agora Pavorites Pavorites Illusion Cave Vou pra lá Sei lá Bom Eu sei que deu aqui Deu uma caixinha Levels 40 e pouco Vamos ver Vamos ver Pegar esse item aqui Abrir a caixinha Vai ver Bastante coisa Vem um Abissau Luna Shards Olha só Luminous Norvets Qual que é a diferença Ó Ah Esse aqui é pra Legendary Pra Divine Olha Tava com 15% Ah Tentar É o jeito Vamos ver se passa Passou Ah Fazia tempo Bom Passou Isso não importa Esse aqui Esse Luna Shard Aqui Spend É Eu tenho que combinar Pra dar uma Luna Shard Olha só Que legal Dá pra upar Se eu utilizo Esse aqui Pra upar GG Vamos abrir o resto Aqui Alguma coisa 39G Ah Eu tenho umas coisinhas Legais aqui Ó Andei guardando Que eu nunca Upei Caralhos Tem 112 Essa daqui Aí ó Caraca Mas também Vai 120G Só naquela Tacada Aí ó Vem com Magic Defense Ainda Só que Eu vou trocar Esse Magic Defense Deixa eu ver Pra upar Mais Dá pra ir Pra Legendary Só que Eu tô com Um pouco Gould Cara Mas dá pra Fazer Olha 400 Dá pra Fazer 1 3 4 Aí Vai Que eu vou precisar De mais Um Ai Legendary Aí sim Aí Daria pra Utilizar Esse daqui Agora É um Seusses Hate Ele vai Pra Radiante Norvete Ering Vou tentar É uma chance Né Você tem uma chance Por dia De fazer isso Ó Deu Deu ruim E eu vou Tirar Ó Esse Esse Magic Defense O que Põe o Parry O que eu ponho Aqui Vamos pegar Um melee Ó Vou pegar Um melee Pra saber O que ele tá Pondo ali Ó Receive Damage Mask Strange Na realidade Strange Né Vamos ver Strange Estamina Ele Attack Defense Penetration Strange Nozarin Apesar que não Pegue Strange Aqui Né Olha só A gente Receive Damage Vamos ver Vamos ver Pega Parry Hate Fisca defensa Eu prefiro Parry Se for Assim Parry Hate É melhor Para mim Muita coisa Upada Parry de 1.9 Vou continuar No parry Não sei se vou fazer Uma boa jogada Aí fica No parry 12k de equipment Point Bom demais E 12k certinho Ainda Caraca Quase Um K de gol Só na brincadeira Hoje Só na brincadeira Mas valeu a pena Consegui Upar o negocinho Lá Fazia tempo Que não upava Armadura Aí eu vou terminar De farmar Deixa eu voltar Aqui ó Terminar de farmar Tava farmando Aqui as coin purse Falta 18 coin purse Pronto Dia de hoje Né Pô Isso Diga Diga Tá pegando? 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 Tá pegando?